É que o pai não tá fútil, sou de sucata no meus cargos Arte meia guerra de vato, enquanto alma berra em fracasso Meus datos, faço por amor, isso não é teatro É pela periferia escuro, isso é claro Mas canto hipocrisia, saturno, eu tô vato Pois quando eu sangrei foi sozinho no meu quarto Então não me peça pra pôr poesia no prato, não Militância já, eu aguento minha ascensão Para lutar por pão e também resistir Quantas vezes irmão, enquadro sem noção Tá chato de ladrão e eu tive que assistir Dizem que é ficção, sobe nas facção Se acha que é ilusão, é só subir aqui O mundo é frio, vão gotas de sedução Caminho nesse chão, mas eu não sou daqui Eu não sou daqui E não ando só Mas eu tenho amor Se essa foi a minha última letra Avisa pro rap que eu saí do jogo Virei madrugada, sangrando a caneta E suando pra cena que aplaude, topou Então se essa for a minha última letra Avisa pra Deus que ele tinha razão O mundo é imundo e o medo do fundo É que embaça a resposta que traz salvação Avisa meus manos que o crime é esse lado O brilho da trilha é mais um embosgado Tudo é só nada e o nada diz tudo Vão dizer danada até que se vardou Então se essa for a minha última letra Avisa o papai que desculpa o errado Sou eu e mamãe que bem que ela avisou Eu inventei de sonhar sem sombrinha lá Vou chover E aí E aí Legenda Adriana Zanotto